A cruz ainda firme está, Aleluia, Aleluia, E para sempre ficará, Aleluia, Aleluia, Pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, Mas ninguém a derribou, Aleluia pela cruz, Aleluia, Aleluia, Aleluia por Jesus, Aleluia, Aleluia, Quem triunfa é só Jesus, Aleluia, 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 A vida pelo pecador, Aleluia, Aleluia, Foi ali que triunfou, Salvação nos entornou, Sim, o céu nos conquistou, Aleluia pela cruz, Aleluia, 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 Por Jesus, Aleluia, Aleluia, Quem triunfa é só Jesus, Aleluia, 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 Aleluia Amém.